É, a lenta de olho, Mucê. Ir ou não ir, eis a questão. Bom, galera, então é o seguinte, a gente foi, analisou. Dá pra ir numa boa, sim, a princípio. Dá, dá pra ir. Não sabe o que tem mais pra frente, mas agora ali deu pra rodar. A gente fez os testes, dá pra ir sim, e o único detalhe é o seguinte. Não sei, né, porque lá, por exemplo, lá no Altair já era fundo o arroio. Pode ser que tenha uns perrenguinhos lá pra frente, mas acho que nada é muito impossível. A gente também, quando a gente tava fazendo o nosso planejamento e tudo, a gente viu uns outros aventureiros entrando em algumas furadas, assim, tipo, ah, foi lá, não sei aonde, pra fazer uma aventura. E só foi uma, assim, todos eles, foi uma aventura que eles fizeram. E depois não fizeram mais. Talvez essa seja a nossa, assim, que a gente, tipo, meu, quero ir, quero ir, quero ir, a gente vai fazer, tipo, às vezes, porque na verdade, por exemplo, aqui quando a gente fez esses testes na Maria, apesar de ser simples, é muito buraco, com aquelas costelinhas também chacoalhando inteira, a Maria, ela voltou com os parafusos soltos. Eu tive que ir pra parafusar ela de novo, até, por sinal eu esqueci de mostrar. Então, a minha decisão atual é por não fazer o cassino. Dá pra fazer, pode fazer de carro, eu acredito que não vai ter problema nenhum, que nem eu digo, pelas circunstâncias, pelos testes que a gente fez, dá pra fazer. O problema é que vai judiar do carro, vai judiar do veículo que tu for fazer isso. Como a gente quer que a Maria dure aí, por mais tempo a gente não se incomode, a minha opção é por não. E a sua, mano? Tem que dar justificativa. A minha opção é obedecer o chefe, porque o chefe tá pagando salário. Nada como o seu... Pica. Ah, sim. Bom, na verdade, assim, eu já sou cagona, igual o Otaviano sempre diz. Então, é... 200 quilômetros de areia, de praia, pá, é legal. Que nem eu falei pro Otaviano, talvez a gente encontre alguns animais pelo caminho, tartaruga gigante, alguma coisa assim que tem, né? Que a gente já viu, na verdade, morta aqui. Mas, talvez não valha o risco. Eu acho que a gente pode ir por asfalto, pela BR-101 até o Chuí, porque a gente vai, de qualquer forma, fazer o marco do extremo sul do país. E, de repente, lá a gente vê se, por acaso, a gente decidir, a gente volta daí, né? Pela praia. É isso aí. A gente faz o caminho inverso. Até porque também, eu e a Vanessa, a gente tinha visto aqui, e parece que a gente tem que ter uma autorização pra vir do Cassino até o Chuí. A gente tem que ter uma autorização pra fazer essa travessia. Mas daqui pra lá, e de lá pra cá. É. E outra. Por que que ele tá falando isso? Hoje é sábado, são sete e meia da noite. E, pra tirar a autorização, eles só estavam abertos hoje até as onze, e depois só na segunda-feira. Então, meu, a gente teria que ficar mais um dia ocioso aqui. Não digo perder um dia, né? Mas ficar um dia, tipo, ocioso, pra daí sair e fazer na segunda-feira com a autorização. Ou ir sem. Não, a gente não gosta de fazer isso. Até porque tem a estação ecológica no meio do caminho, pode ter fiscalização. Então, a gente não quer correr o risco. Então, teria que esperar um dia. Ah, não. Vamos pela BR, vamos até o Chuí. Lá a gente decide se a gente volta pela praia, ou se a gente daí sobe e segue o nosso caminho. É isso aí. Esse foi um videozinho, então, mais rápido. Só mostrando aí a nossa indicação. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like. Se inscrevam no canal, que a gente está dando uma volta ao mundo de carro. Um beijo no coração de vocês. Deixe o seu comentário aqui embaixo, se a gente fez uma opção certa ou errada, né, meu amor? Se vocês acham que a gente está sendo cagão, se a gente está sendo coerente. É isso aí. Um abraço pra vocês, galera. E até o próximo vídeo, onde a gente estará indo ao Chuí, ao extremo. Mas pelo asfalto. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.